Olá a todos! Hoje trago-vos uma má notícia para muitas pessoas que têm um aspirador robô, principalmente o Viome S9 UV e outros que têm um S9 normal e outros Viomes que andam por aí, que estão avariados. Eu decidi fazer este vídeo porque vou resolver o problema do meu aspirador robô, estive a estudar efetivamente o que poderia ser e parece-me que é algo idêntico em outros aspiradores, portanto da gama Viome, que é a bateria deixou de funcionar. Portanto, se a bateria deixou de funcionar, vocês vão à assistência e deve-vos gostar uma fortuna, etc, etc, então decidi fazer este vídeo para vos ajudar a fazer exatamente o que eu fiz. Comprei a bateria e agora vou montar. Se a bateria está aqui, manda vir da Aliexpress e depois deve-vos o link na descrição. E depois, o processo deve ser muito parecido e semelhante a todos os, se calhar quase todos os aspiradores robôs que vocês veem aí que de repente de um momento para o outro, passado um ano e meio, dois, a bateria deixou de funcionar. É um fato, eu uso muito o meu aspirador robô, aliás, eu tenho inúmeros vídeos de aspiradores robôs, tenho uma lista enorme de reviews, portanto é algo que eu uso, recomendo e também faço reviews para que vocês tenham sempre a melhor custo-benefício. Caso também, vou deixar na descrição caso vocês também queiram alguns aspiradores robôs recomendados por mim, ok? Portanto, o que é que vais fazer? Vamos tirar a bateria daqui, vamos abrir o aspirador robô e vamos usar a minha maquineta para abri-lo, portanto não há a que saber. Vamos ao trabalho e espero que resolvas uma vez por todas. Só para vos dizer que ele simplesmente não liga, eu carrego no botão e ele não liga, está simplesmente QO e eu posso tentar ligar na base e ele às vezes, às vezes dá sinal, às vezes fica ali com a luz intermitente. Bem, eu tenho simplesmente um aspirador robô parado, algo que é tão bom que uso inúmeras vezes é eficiente, é um aspirador caro e eu não quero que ele fique parado como ovo, independentemente de outros aspiradores robôs que venham cá para casa para fazer review. se eu gosto dele, eu mantenho e é simples quanto a isso. Portanto, vamos abrir e chega de conversa. A primeira coisa a fazer é retirar a bateria dentro desta caixa. Aproveito já para dizer que vem muito bem embalado, o vendedor está de parabéns, atenção, ainda bem que tem que vir intacto, para depois fazermos o quê? Vamos ter que abrir o robô, portanto, abrindo o robô vou ter que tirar os parafusos todos, tirando os parafusos todos tira-se a tampa e vamos fazer a substituição. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bom, já está. Outra. Parafusos já todos cá fora, agora vou retirar. Muito fixe, olha, foi super fácil, não custou nada. Com os parafusos já praticamente saídos, nem vou retirá-los daqui, porque assim até é mais fácil depois para parafusar. Parece que estão todos. Ai ai ai, falta este. Pois é. Vamos lá. Pronto, eu se atento que sai tudo uma vez. Olha, 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 olha. Sai, sai, sai. Olha ali a bateriazinha. Já te estou a ver. Pois é. E agora, vou retirar. Temos a bateria, muito idêntica então à outra que eu tenho. Vamos desconectar daqui. Pronto, fácil. Já está a sair. Vou inserir aqui. E já está. Simples quanto isto. Estou tão curioso. Estou inserido. Não resiste em ligar já antes do tempo. Oh! Já funciona, já fala. Pois é. Acho que já resolvi. Vou pôr ali a carregar, mas cheira-me que tenho o assunto resolvido. Entretanto, vejam assim mais em detalhe, é? Se é a tampinha como é que ele é. Estou fixe. Bem, agora as tampinhas. Tampinha outra vez. E eu fiz de propósito de entrar os parafusos para ser mais fácil. Vamos pôr. Convém fechar tudo muito bem. Tudo fechadinho e agora vou pôr a carregar. E vamos pôr então a funcionar. Que cheira-me que eu já tinha o assunto resolvido. E espero que todos façam exatamente o que eu fiz. Porque o processo é super fácil como viram, não é? E cá está ele a carregar. Finalmente. Antes nem dava-se nada. Impressionante. Isto agora... Vamos fazer só um pequeno teste. Vou retirá-lo daqui. Nem ligar a aplicação. E vamos fazer só assim para ele aspirar a casa. Vai a tua vida. Bem-vindo de volta. É tão fixe. Resolver os assuntos por nós próprios. Foi um pequeno desafio que eu fiz. E está. Agora está aqui a tentar reconhecer a zona. Como óbvio. Estou estendendo no meu estúdio. Mas... Lá está ele. Vai. Tudo feliz. Bem... Amigos. Estou mesmo muito feliz. Isto é um aspirador que eu adoro. É um aspirador que já não se vende. Mas... É um topo de gama. Perante tudo o que já apareceu. Isto ainda faz referente a muitos que saem no mercado. Mas... Vou-vos deixar também na descrição. Recomendações dos aspiradores de robôs. Que eu... Que eu sei que são jambons. Este fica aqui o exemplo. Que vocês podem tentar resolver por vocês mesmos. O problema do VMS nova. Ou o VE. Ou de outros modelos. O processo é muito parecido. E... Eu também recomendo que adiram no grupo de Facebook. Com mais de 74 mil pessoas. Não estão lá a poupar. Com aspiradores. As pessoas robôs. Telemóveis. Tudo um pouco. Eu partilho lá todos os dias. E... Pá. E deixo também alguns vídeos. Caso vocês tenham interesse. A ver mais sobre o tema. Sobre o meu trabalho. Está bem? Portanto. Um grande abraço. Fiquem bem. E subscrevam. Caso tenham gostado. E querem ver o meu próximo vídeo. Como óbvio.